. . . . Estou chorando uma linda, o sapato aqui tem uma linda Ih, já arranhei de novo Sucateiro vem aí, meu Deus do céu Aí, aí Vamos lá, sobe o sol Sucata se estampara Nosso cartão Destinando carinho, o cartão possível Vai, esse cartão Agora passei na turma da Janos Tires Vai pro nosso King of Race Valeu Janos Tires Um abraço aos nossos queridos Agora pelo miolo de seguido Passa em frente É pro pessoal de Santa Bárbara Alô Santa Bárbara Grande abraço, pessoal de Santa Bárbara também Pessoal de Limeira Vem o Magallo Vem o Magallo E a curvada da SE Tem Chips nesse momento Contraindo a final de prova pra ele É final de prova pra ele É final de prova pra ele com o Magallo Lá em porto de Limeira Já vai acelerando nesse momento Com 1,27 ao tempo dele Olha, o tempo já quase chegou Juninho Quase chegou nesse tempo mesmo Parando um temporal Juninho ia fazer um ótimo tempo Faz de sucateiro Vem aí, sério Terceiro Um 4x0 Eu quero ouvir a minha arquivacado 面اع o mais top no Brasil Mais filiooooooool Procurso A A A A A A A A